Olá pessoal, aqui é o Lusten Beno falando. Recebrou pra vocês aí as notícias aí. Ali é a lua ali. Recebrou pra vocês as notícias aí, cara. Vou começar aí. A bola de fogo, né? A gente falou aí que esses asteroides aí, esses meteoritos que estão caindo aí, que podem estar trazendo os anjos caídos. E também a gente sabe aí que ele foi fértil, e fértil é o Raptor, né? A cobra aí, a serpente, o Maltita. Os reptilianos, né, cara? De sangres azuis e comandou o mundo aí. Então o catapês mais ficou flertendo. O catapês mais ficou flertendo pra terra aí, cara. Aqui a gente viu ali a Pele Russa, Sérvia, Sérvia. Aqueles países do Tupalcos. Aqueles países do Tupalcos ali, pessoal. Beleza. E aí, vê? Eu vou mostrar a lua aqui pra vocês. Vou dar um pouco a notícia aqui. Já falta a notícia aqui de Israel, da Super Lua. A gente vai ter a Super Lua agora, dia 14 de novembro. Eu vou trazer a lua aqui, a quarta aqui, pessoal. Olha lá, olha lá. Ela tá bem próxima da terra, cara. A gente tá causando todo o seu foroço no mar aí, mas pode ficar tranquilo, pessoal. O pessoal tá aí, ó. O pessoal perguntou ali, falou. Mas pode ficar tranquilo aí, pessoal. Que na hora aí, tu aperta aí, Deus vai revuxar os teus. Deus faz proteger os teus que tiveram ali na lei de teus. Vai ficar tranquilo aí. A Lílian ali, que falou ali que tá próximo do mar também. Pode ficar tranquilo, pessoal. Porque na hora, realmente, Deus vai levar os teus pro refúgio. E se for essa hora aí, vai ficar tranquilo aí que Deus faz salvar vocês nesse momento aí, cara. Essa Super Lua acontecendo no final do ano aí. Mas pode ficar tranquilo, cara. Quem tá com Deus ali, pode acreditar, tem a fé até o último momento. Que vai ser salvo, cara. É aquele títico nisso. Essa Super Lua aí, ela faz se coincidir exatamente com uns 70 anos de Israel, né, cara. Depois de uma geração de Israel, com o Paulo Cristo ali, no Mateus 24 ali, né, que não aferia aquela geração sem que tudo isso acontecesse, terremotos, nações, conflitos, irmão contra irmão, aqueles tunitos de títico que a gente tá vendo ali. E agora tem essa questão aí, essa Super Lua exatamente 70 anos depois, né, cara. E depois vai ter as Luas de Sangue de 2018, né. Que talvez pode ser a terceira Guerra Mundial total mesmo, tá aí, pessoal. Que eu vou mostrar depois ali, ó. 48, você tem 48 ali, você tem a Tetrath. Eu vou agradecer pra vocês também que é a Tetrath, os Luas de Sangue, que já ocorreu em toda a história. Você pode ver aqui exatamente depois de depois de essa Tata Profética aí, que aconteceu aqui essa precessão depois de Israel, e depois das Teletades também. Também tem essa questão que aconteceu outras quatro Luas de Sangue também. E aconteceu quatro 2015 também, cara. Tudo relacionado aí, cara. Em relação no canal, é clicado aí, cara. E é que o é que o líder ali e o líder ali do Estado Islâmico, ele do Líder, disse que não faz sair de Nini, cara. Ele disse que não faz sair de Temosu. E ele quebra o silêncio ali depois de de vários meses sem falar. Ele fala que esses Tzahaitis ali, né, que eu vou colocar depois ali que ele falou que Deus vai dar a vitória pra eles, né, cara. Vamos ver de quem lado que tá Deus, né, cara. É que lá em Olinda, cara, a irmã colocou aqui. E aí, cara, Kiko, Kiko, Incrível né pessoal, eu sonhei ali cara, eu sonhei aquele terremoto na Itália ali, eu sonhei que aquele povo ali cara, eu sonhei que aquele povo ali, que eles agora, eles agora estão ali na situação ali, que você pode ver aqueles terremotos na Itália ali, aquele povo que está ali na Itália naquele momento, eles estão sentindo que o apocalipse está acontecendo cara, e eles estão sem comunicação com o resto do mundo, porque a Itália você está vendo ali que ela está sendo rachada no meio cara, entendeu, como teve a Colômbia aqui também do lado aqui, como teve aqui no Peru, como teve no Equator, que está tendo os tremores aqui também, você vai ver que faz a gente ficar cada vez mais cara, e aquele pessoal que está tendo ali, eu senti aquele momento, e eu estou sentindo, assim como aquele pessoal que está no litoral brasileiro aqui também, já também está sentindo o que está acontecendo, e vai se identificar cada vez mais né pessoal, e são as torres do parto né cara. Aqui tem uma imagem aqui do RT ali né cara, essa super lua aí que até ela fica enfermelhada né cara, é verdadeiro lua de sangue né cara, sinal para Israel aí cara. Aqui eu vou colocar aqui essa imagem para vocês, essa imagem da guerra aí cara. A gente fez aqui, esses países ali que estão recebendo esses soldados serakianos ali tá ligado, eles são recebendo esses soldados europeus, tudo naquela região litorânea ali, aquela região fronteriza da Rússia ali cara. E aqui a gente vê aquela, a gente está vendo ali, a gente tem aqui o Iraque, a Turquia já está querendo entrar ali, vai vendo disso depois, a gente tem os Kurds ali, realmente isso é Mussu, essa antiga ninife ali cara, e depois também tem Alepo, Alepo, Alepo né cara. E também é uma questão, diz que ali também que vai surtir o anticristo, vai surtir o Messias Islâmico também, que vai surtir em Alepo, e Mussu que é a antiga ninife, essa região aí é a Síria né cara. Paquistão também confronta isso ali, a irmã perguntando se tem meteoro verde aí, que ele foi de cima para baixo né cara, porque a terra é plana né cara, lógico que vai ter meteoro de cima para baixo também, não entende cara? Porque a gente, se a terra é retona porque a gente só vê meteoro caindo, nunca vê um de cima para baixo também, ou se o universo é como aqui fala, não entende pessoal? Escutão também, éábrica? Novas caças chineses E aqui, como eu falo, é Ezequiel 38 e 39, você também sabe profecia aí, Ezequiel, onde fala naquele terremoto que vai acontecer e todos os muros cairão, né, cara? Esses muros que a Turquia levanta, que Israel tá levantando ali. Aqui uns terremotos na Itália. Inicilândia. Xortânia, o Exito, com tudo, excesso militar em Fofito. A gente sabe que essa Xortânia ali, ela é saltita ali, agora o Exito tá chegando ali, naquelas intartas ali, cara. E aqui, a cena ali, temos suma, cara. Olha como tá a cidade, cara. Quase um milhão e meio de habitantes moram ali ainda, cara. E aqui a gente falou, né, aquela questão ali, tô. A gente falou aquela questão ali que, que agora aí chegando a eleição, aí quem sabe se é de Miral e não faz protitudo ali, né? E pra começar a terceira guerra aí, e pra cancelar as eleições aí. A americana, sei, viu, só. E já andou palma no poder. E aqui, esses antismistas ali, que também estão na Síria ali, esses antismistas ali, esses antismistas ali, eles estão falando aqui, irmão. E os rendimentos espaciais de defesa ante a era espacial russa, terão como principais tarefas proteger o objetivo de satélites militares e industriais unitários de ser forças armadas da Rússia, via transporte de a era espacial potencial inimigo, cara. Pra você ver, irmão, o que eles estão falando aqui, essa proteção, hein. E aqui o irmão, o Lindo escreve-se ali, que coloca, né, cara. Pra terminar total aqui, pessoal. Pra terminar total aqui, pessoal. O Lindo escreve-se ali, que depois a gente traz aí o texto aí. Que o irmão, o Chile, o Stephen, onde ele fala ali que o Brasil aí, tantos outros países da América do Sul, que eles são aí, né, como falam de outros países também do planeta, que eles são aí, façados aí, e são explorados pelos Estados Unidos, esse norte-americanismo aí, o nosso Prix. Prix também é, a questão da África também, né, cara, que eles também não deixam crescer, pra ficar escravoteiros, ele só. Mas agora tá capando, né, esse imperialismo norte-americano, realmente ruindo, né, assim como todos os outros impérios ruídos, né, infêmeros. Roma, Egito, Ingrês, Patilônio, Crego, E todos perseguiram os chuteus, né, como vai acontecer agora novamente, né, cara. A história se repete, né. E aqui o Estado Islâmico, que ele pede, tipo, os infiéis e suicidados, onde aqui o líder convocou a população do províncio Sininique em Moçul, que a gente falou, né, cara, e os combatentes suicídios para lutar contra os inimigos Teteus, cara. Assim, lembra como, lembra ali quando, quando, lembra ali, pessoal, quando o Hitler ali tava perdendo aquelas citades na França ali também, ele mandou destruir tudo, tá ligado? Agora a mesma coisa que tá falando aí, desse líder do Estado Islâmico do ISIS aí, cara. E a última aqui é que a Turquia se prepara para a grande ofensiva na fronteira com a Síria. A gente tem citado aí que a Turquia agora já tava entrando na Síria, em Alepo também, ali no Iraque, né, ela já tá atacando o Moçul também. E a Corse se prepara para a grande ofensiva na Síria, né, cara. E sabendo aí que ali no Imosul também, ela já falou que vai ser Tera, como eu tinha falado aqui também, cara. E aí E aí E aí E aí E aí O aviso foi tarde, né, pessoal? Aquele cometa Aism que passou ali nas festas das luzes de Israel em 2013 que acendeu a luz, né? O resto vem e vem, né, cara?